Boa noite. Boa noite para você que está nos acompanhando da página da Neila Batista. Boa noite para você que está nos acompanhando da página do deputado federal Rogério Corrêa. Estamos importantíssimos em duas páginas de luta e eu no meio dessa luta toda aqui te dando um boa noite dessa segunda-feira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao lançamento virtual da nossa candidata, graças a Deus, não precisa mais falar pré, da nossa candidata à vereadora Neila Batista. Eu hoje estava na Assembleia Legislativa em atividade da Comissão de Administração Pública e me deparei com um debate, que é aquele debate povo versus a política. E essa é uma tática recorrente para que o povo se afaste e tudo permaneça como está. Nosso desafio, então, vai ser fazer essa disputa para mudar os rumos desse país, gente. Está horrível, está horrível. A vida do povo, a vida do povo superou muito rápido. 2014, a gente estava falando pleno emprego, quatro pontos, alguma coisa de desemprego. Nós estamos em 2020 com milhares de pessoas desempregadas. Só quem procura emprego e não acha, sabe a real dimensão disso. Procurar, procurar, procurar. Isso afeta a dignidade, isso afeta tudo. Da mesma forma que lá atrás nós não tínhamos a fome que havíamos superado e ela voltou à casa das pessoas. Voltou à impossibilidade de comprar um botijão de gás. Voltou àquela coisa do salário das pessoas não darem para o básico, que é a valorização, o poder de compra do salário. E voltou à falta de perspectiva da juventude, que era um pouco da minha geração, né? A minha geração, a gente não tinha oportunidades como institutos federais, como universidades e formas de ingresso diferente daquele horrível vestibular. A geração depois da minha, ela já teve melhores oportunidades e melhores condições. É diante de tudo isso que eu acho que as eleições não são um fim mesmo, mas precisam ser esse lugar que dispute, que projeto de cidade, que projeto de país, que projeto que nós... É só isso aí que tá, que é possível? Não. Outra forma de fazer política é possível. Uma política a serviço da vida. E é por isso que nós estamos aqui nesse esforço coletivo, dando um abraço a todas as pessoas que se colocaram à disposição, que são candidatas, a vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, candidaturas progressistas, candidaturas no campo da esquerda, o nosso abraço e o reconhecimento da importância de todo mundo. Mas é que hoje nós estamos de coração para apresentar uma candidatura, uma dessas candidaturas no campo da esquerda. Uma candidatura à esquerda em tempos de retrocesso. Porque a política precisa ser esse lugar da posição. Precisa ser o lugar que defenda a escola democrática em detrimento dessa escola da morte que eles defendam. Uma escola pública e não uma escola privada. Um sistema único de saúde e não a sua privatização. É preciso que nós possamos interferir na política para isso, com esses objetivos. Porque senão que sentido faz? Nós participarmos, estarmos nos espaços. Então eu quero dar uma boa noite ao meu colega Rogério Correia, quem temos feito aí uma dobrada de trabalho, demonstrando que é possível, né? Demonstrando que a dobrada não era só eleitoral, não era momentânea. A gente articula projetos juntos, eu também tenho iniciativas com outros parlamentares, mas temos tido a oportunidade de cotidianamente construir processos coletivos. E essa conexão é importante, né? Se você tem uma conexão de mandatos Câmara, Assembleia e Câmara Municipal, Assembleia e Câmara Federal, Congresso Nacional, esse processo é importante porque nós não somos uma ilha. Também esse esforço coletivo que nós estamos fazendo, assim como outras candidaturas fazem, mas hoje, em especial, o nosso trabalho é de conversar sobre a nossa candidata, Neila 13147. Então, Rogério, boa noite. Boa noite, Bia. Um beijo, viu? Um prazer estar novamente com você aqui nessa nossa dobradinha. Agora, mais do que dobradinha, agora é um trio, né? Bem-vinda, viu, Neila? Parabéns pela candidatura. 13147. Pra lembrar do número é fácil, lembra do 15, 147? E o 13 do PT. 13147 é Neila Batista, nossa vereadora. Parabéns, viu, Neila? Por estar enfrentando agora, em tempos tão difíceis, em tempos de retrocesso, em tempos de governo Bolsonaro, nós precisamos de pessoas que estejam no parlamento pra fazer, junto com o povo e com os movimentos sociais, a resistência. Eu sei que não é fácil. Lá em Brasília, nós temos feito isso, resistindo. Muita coisa a gente tá conseguindo impedir, que fique pior ainda, mas muita coisa eles estão destruindo. Portanto, nós temos que reforçar nosso time, nossa equipe. A mesma coisa a Bia aqui, né? Existindo aos retrocessos do governo Zeno, também com muitas dificuldades, mas na luta, minimizando as perdas, resistindo. E você vai ter um papel em Belo Horizonte, isso também. Seja bem-vinda, viu? Queremos a sua eleição pra você fazer parte também da nossa bancada da educação, a bancada do livro. Em Brasília, eu já faço parte da bancada da educação. A Bia lidera a bancada da educação aqui como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. E é muito importante pra gente, nesta resistência, repita, em tempos de Bolsonaro, a gente ter pessoas que celebram Paulo Freire, que celebram a educação. Então, você seja bem-vindo também pra estar aqui com a gente nessa bancada do livro, da bancada da educação, em tempos de Bolsonaro, em tempos de retrocesso. Olha, hoje não há um dia sequer que a gente tenha paz. A Bia foi lembrando bem, as coisas vão piorando, né? Cada dia as coisas pioram, nosso povo passando fome de novo. O Lula tinha resolvido isso, pelo menos a fome. A miséria ainda prevalecia no Brasil, em muitos pontos, mas havíamos avançado muito. Mas a fome tinha terminado, agora voltou a fome no Brasil, o povo tá passando fome de novo. Os índices do desemprego, em especial pro ano que vem, que já começaram a ampliar, serão catastróficos. São dados que estão sendo divulgados. E lá em Brasília, o que eles falam pra mais retrocesso é teto de gastos. No ano que vem, não pode ter nenhum gasto a mais. Nem educação, nem saúde, nem assistência social, em nada. Se quiser gastar, tem que tirar de outro lugar. Então, não há um dia que não se anuncie retrocesso. E hoje, não sei se vocês viram o anúncio do retrocesso agora, que o governo está falando em fazer a tal da Renda Brasil, cada dia eles mudam de nome. Mas, como tem o teto dos gastos, ele só pode fazer a Renda Brasil se ele tirar de algum lugar. Aí, Bia e Neila, vocês viram de onde que ele quer tirar de novo? Do Fundeb. Aprovando o Fundeb, diz ele que vai tirar 5% do Fundeb pra dividir o povo. Diz ele que vai fazer a renda para os mais pobres, tirando da educação. Ora, isso é um absurdo. Por que que não tira dos banqueiros? Por que que não taxa as grandes fortunas? Mas vai taxar o Fundeb, vai taxar a educação pública? Um verdadeiro absurdo, né? É o que nós vimos hoje, mais um anúncio de retrocesso. Mas vimos também um outro anúncio de retrocesso. Agora, o ministro Ricardo Salles, aquele que disse que ia passar a boiada, hoje ele diminuiu os membros do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e retirou a proteção aos manguezais e às restingas no litoral. Vai fazer também devastação agora no litoral brasileiro. Já não bastasse o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia. Já vem mais retrocesso anunciado. E nós temos uma luta importante aqui para o meio ambiente, né? Em Belo Horizonte, que é o nosso aeroporto Carlos Prato se transformar numa grande área de lazer, num parque. Então, as coisas vão se combinando. A luta nacional é também a luta municipal. O Fundeb eu já falei dele. E, por fim, agora à noite estão anunciando também, finalmente o Ministério Público denunciou o Flávio Bolsonaro, a casa dos Bolsonaros caindo, que é a corrupção da rachadinha e das milícias. Falar em milícias, fiquemos atentos para que isso não vire moda no Brasil. E que a gente tenha segurança pública e não segurança privada, que faz parte também das nossas lutas. Então, Neila, em tempos de retrocesso, em tempos de Bolsonaro, vereadoras combativas de esquerda são muito necessárias no Brasil como um todo. e você já tem experiência disso. Então, nós apoiamos. Já pode declarar voto? Já, né? Já tem meu voto. E, Neila, felicidades. Eu sei que você vai ser uma grande vereadora e vai nos ajudar muito nessa resistência. A nós, que já estamos na instituição, mas, em especial, ao povo brasileiro, ao povo de Belo Horizonte. Parabéns. Bem, então, agora nós vamos ouvir a candidata, Neila Batista, 13147, e esse debate sobre uma candidatura de esquerda em tempos de retrocesso. Eu sei também que o seu lema de campanha, que te acompanha por todos os direitos. Então, que conexão isso tem, Neila? Então, conta para a gente esse posicionamento, né? Você se posicionando nessas eleições de 2020, exatamente no enfrentamento aos reprocessos que estamos vivendo. Com você, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Rogério. Primeiro, agradecer muito vocês. Nós, não só pela presença aqui hoje. Eu tenho clareza do que nós, como companheiros de uma jornada, somos. Esse tempo todo é uma perspectiva de construção importante no cotidiano. Então, o esforço que vocês têm feito no sentido de apoiar as candidaturas de esquerda, as candidaturas comprometidas em garantir direitos, em lutar por direitos, é muito importante. Então, em meu nome, eu agradeço todo esse esforço que vocês dois têm feito. E por hoje, né, por nós estarmos aqui nessa conversa. De fato, eu estou mantendo um compromisso, um lema de campanha que eu já tinha adotado em 2016. Em 2016, eu também discuti com a cidade a luta por todos os direitos. Porque lá atrás, a gente já começava a perceber claramente a retirada de direitos, que ainda não estava tão acentuada quanto agora. Mas nós já sentíamos que iríamos trilhar caminhos e tempos difíceis, como nós estamos efetivamente vivendo agora. E essa candidatura, ela tem um compromisso de ser uma candidatura somada a tantas outras companheiras e companheiros de luta, mas especialmente aos movimentos sociais, ao movimento sindical, que lutam contra o retrocesso no nosso país. O governo genocida, porque não tem outro nome, é um governo da morte, o governo Bolsonaro e seus aliados. Porque aqui em Minas, também ele tem uma pessoa que realiza exatamente, na mesma medida que o governo Bolsonaro, as ações de morte contra o povo, que é o governador Zema. Ele, então, para nós, é fundamental sabermos que, porque Belo Horizonte não é uma ilha, nós, tudo que nós vivemos aqui, é resultado, é rebatimento disso que acontece da política federal, da política do Estado. Rebate aqui na cidade, onde as pessoas vivem. E, como bem disse você e Rogério, o nosso povo está sofrendo, sofrendo, inclusive, com situações que a gente já tinha, de alguma forma, superado, estava bastante minimizado. Então, a nossa candidatura, ela tem esse objetivo, de ser resistência contra esses retrocessos todos, dos direitos trabalhistas, previdenciários, dos direitos a políticas públicas fundamentais, como a saúde, a educação, a assistência social. Aliás, eu estou trabalhando com a ideia de que, nesse tempo de pandemia, que não passou, nós estamos ainda numa situação bastante grave, e as pessoas, às vezes, pensam que é normal que nós estamos vivendo. Não, gente, não tem nada de normal. Nós estamos numa normalidade de toda a ordem, uma normalidade política, uma normalidade sanitária, uma normalidade econômica, uma normalidade social. É muito grave o que nós estamos vivendo. Claro, nós não queremos só falar de sofrimento, de tristeza, mas a vida, ela se impõe, e ela está se impondo com essas condições, com esse quadro. Então, a nossa candidatura, ela tem esse compromisso de ser resistência contra o fascismo, contra o autoritarismo, contra a repressão, contra o descuido com a vida que tem marcado tão claramente a atuação do governo de morte, tanto federal quanto aqui no Estado. E, sobretudo, nós queremos trabalhar junto com as pessoas, construir com as pessoas as possíveis soluções. Elas existem, não é algo impossível, não. Tem muitas coisas que, se somarmos esforços, se priorizarmos do ponto de vista orçamentário no município, nós podemos fazer para melhorar, para minimizar o sofrimento das pessoas. E, afinal, o Estado, o poder público, ele existe para isso, é para que as pessoas sofram menos, é para que as pessoas tenham direitos. Então, é com essa visão, com esse entendimento, que nós assumimos esse desafio. De fato, não é algo simples para nós, mulheres, enfrentarmos uma campanha eleitoral. A Bia viveu essa experiência em 2018. É uma peleja, porque o espaço público, durante muitos e muitos anos, e continua sendo assim, não é um espaço que é dito que pode ser ocupado pelas mulheres. O golpe contra Dilma provou muito claramente isso. Foi um golpe machista, de uma sociedade patriarcal que quer ver as mulheres infurnadas dentro de casa sem que possam dizer o que pensam, o que querem, o que sentem. É assim que a sociedade estabeleceu que devia ser o comportamento das mulheres. E muitas de nós, muitas que nos precederam, muitas que estão conosco na luta, dissemos não. Nós temos direito de estar naqueles lugares que nós quisermos estar, seja do ponto de vista das profissões, seja do ponto de vista das atividades no movimento social, seja do ponto de vista de ocupação dos espaços de poder parlamentar, do poder político. E é isso que, então, nós estamos fazendo. Desafiando, mais uma vez, essas dificuldades que são a gente enfrentar um processo de eleições num terreno em que os homens acham que são os donos. Felizmente, para nós, isso não é uma verdade. Não será esse governo de morte, não será essa visão machista e patriarcal da sociedade que vai nos impedir de fazermos as disputas e fazermos os enfrentamentos necessários. E, nesse sentido, Bia tem sido uma escola. Ela tem nos ensinado cotidianamente como é fazer esses enfrentamentos. Eu sei que não é fácil. Eu já tive essa experiência de dois mandatos parlamentares e é um espaço que é, de fato, inóspito. É um espaço que nos agride cotidianamente. Se a gente bobear, a gente adoece todos os dias. Então, é preciso que a gente não só conte com o apoio e a solidariedade de companheiros como o Rogério, que têm clareza de que nós podemos fazer esse trabalho e temos competência para fazer, como contar também com o conjunto de homens e mulheres, como todos esses companheiros e companheiras que estão nos assistindo, tanto na minha página quanto na página do Rogério, porque a nossa força não vem só da gente, não é uma questão nossa, individual. A força vem da capacidade desse coletivo nos abraçar, somar conosco, estar junto. Quando a gente sente que tem esse coletivo, que tem essa turma junto, aí, filho, não tem para ninguém, como dizem os meninos. A gente dá conta. Essa é que é a grande questão de uma candidatura que tem os desafios que a candidatura nossa tem. É uma candidatura popular, é uma candidatura que não tem recursos, é uma candidatura que desafia a ordem estabelecida, mas é uma candidatura que conta com algo que é essencial, que é a coletividade, que é um conjunto de companheiros e companheiras. E, no meu caso, como já tive mandatos parlamentares, eu tenho uma honra imensa, Bia, porque, nesse período todo, eu constituí, construí, junto com as pessoas, relações duradouras. Então, tenho nessa campanha a presença de muita gente que está chegando agora, mas também tenho a alegria, o prazer de estar com muitos e muitas companheiras e companheiros, que travamos essas lutas há muitos anos. Isso nos enche de ânimo, de disposição, para enfrentar as coisas que teremos que enfrentar, que não são poucas. Mas estamos aí, a peleja é essa, e é esse, então, o nosso compromisso. Trabalhar por uma cidade em que a gente lute para recuperar direitos, para avançar em tantos outros, e resistir contra toda essa sana assassina que tem tomado conta do espaço público nos últimos tempos, diminuindo recursos das políticas de saúde, tentando, ao todo tempo, tirar recursos da educação, da assistência social. Esse tripé que eu tenho defendido nos últimos períodos e agora na campanha, que é trabalhar saúde, assistência e educação, é por uma razão bastante fundamental. Saúde, assistência e educação são políticas públicas fundamentais na vida de qualquer cidadão e elas estão nos territórios. Elas estão ali, onde a pessoa mora, é no bairro, é na vila, sabe? A escola está ali instalada, o posto de saúde está ali instalado, os centros de assistência social estão ali instalados. Então, é ali que esse trio de políticas públicas podem melhor entender a realidade das pessoas e pode melhor ajudar as pessoas a sair dessa situação que nós estamos vivendo e que a pandemia desnudou. porque vamos combinar, as pessoas estão falando assim, nossa, mas a pandemia trouxe tantas coisas, na verdade, ela escancarou coisas que muita gente fingia que não estava acontecendo, como a violência contra as mulheres, a violência contra jovens negros das periferias, a violência cotidiana contra aqueles e aquelas que resolvem enfrentar as dificuldades e querem ter direitos. Então, a pandemia fez isso, ela desnudou, escancarou esses problemas e são questões, então, que nós, no debate, nesse período da nossa campanha, faremos com o cidadão, com a cidadã de Belo Horizonte, com o cidadão e a cidadã de Belo Horizonte e faremos compromissos em torno dessas questões que nós estamos apresentando aqui, porque, sobretudo, uma candidatura à Câmara Municipal, ela precisa prestar contas daquilo que faz, e fazer com que a Câmara seja uma instituição que, de fato, se coloque à altura da cidade em que ela está. E, muitas vezes, com as exceções de companheiros bravos que temos na Câmara, que são poucos, infelizmente, se colocaram diante de situações tão graves que nós vivemos aqui na cidade. Então, a gente tem muitas questões que a Câmara Municipal, como instituição, precisa tratar, precisa avançar, precisa discutir com a população da cidade, e esses compromissos, então, nós estaremos firmando ao longo desses 45 dias de campanha e prestando contas de cada ação que nós desenvolvermos. à luz do exemplo que você e Rogério são, fazendo, aí eu encerro essa primeira intervenção, fazendo algo que eu acho fundamental. Para essa resistência, não basta ter um mandato de vereador, ele é insuficiente, será insuficiente, se nós não formos capazes de fazer uma articulação, primeiro, com o movimento social, com o movimento popular, com o povo da cidade. segundo nós, três aqui, fazermos um compromisso entre nós de uma ação conjunta. Isso que eu acho que nós teremos condição de fazer. Neila, antes de continuar, quero te contar aqui algumas pessoas participando, porque está bem legal a participação. A Idalina Franco, Idalina que é professora, tem aí seus 20, 30 anos de dedicação ao Estado, acompanhando aqui. a Flávia Braga, volta Neila, 13147, a Geocasta, Geocasta, dizendo, Neila, torço muito por você, BH ganhará muito com você, de volta ao Legislativo, receba as melhores energias positivas para a sua campanha. A Geocasta, que é de Itabira, também fazendo um trabalho bem bacana lá. Adriana Souza, boa noite, nossos ótimos representantes, Neila, força e coragem. Clara Lino, debate muito qualificado, volta Neila, 13147. Glaucia Batista, hashtag estou com a Neila, Isabel Cristina, isso Neila, o Reginaldo, Reginaldo Silva, que é um grande militante aqui de Belo Horizonte, presidente do PT, do Barreiro, nossa autora do projeto de lei da semana, Paulo Freire, projeto de lei que eu copiei, tem um projeto de lei lá na Assembleia que eu comei sobre isso. Parabéns, Neila Batista, volta Neila, 13147. A Flávia Saturnino, olha, nossa, olha, que treio de força. Neila Batista, na Câmara Municipal, Beatriz Serqueira, na Assembleia, Rogério Corrêa, na Câmara dos Deputados, é show de defesa da classe trabalhadora. Marilda Nunes, estou com a Neila, Roberto Francisco, vamos para cima, Neila Batista. Alice Andrade, estou com a Neila, a Isabel, Neila de novo, com a força do povo. O Jairo Nogueira Filho, que é presidente da CUT Minas, está dizendo também que está com a Neila. A Lenira, também, a Lenira, que foi diretora da Diretoria Geral da Escola de Saúde Pública, também dizendo, estou com a Neila e nos acompanhando aqui. Lúcia Lamonier, eu voto e acredito na força e luta da Neila, estamos juntas, mulher. Aida Anacleto, volta, hashtag, volta Neila, você é minha candidata em BH, você me representa, força na caminhada, Deus te abençoe, estamos juntas. Deise Ferreira, Neila, você é essencial. Felipe Mariano, volta Neila. Evandro Oliveira, estamos juntos, 13147. O Rilke, do Sindicato dos Farmacêuticos, também, eu vi ele aqui já. A Daniela Ramos, Toconella Batista, mulher de garra e luta. Daqui a pouco, eu leio mais alguns comentários, porque quando começa a ficar um número grande de participação, a gente não consegue mais ler todos os comentários, isso já está acontecendo. Rogério, vamos para uma segunda rodada, exatamente conversando sobre esse processo que nós estamos vivendo no país, e a importância das câmaras municipais terem bancadas com posicionamentos de esquerda e que façam enfrentamento ao retrocesso. Eu tenho dito sempre, todo o meu respeito a toda a bancada de esquerda, dessa legislatura que encerra agora, todos eles e elas, que fizeram um enfrentamento, acompanhei muitas agendas, muitas pautas lá na Câmara Municipal, mas nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. Então, nós precisamos de pessoas como as que estão na Câmara, mas pessoas como a Neila Batista, porque a Neila disse uma coisa que é real, assim, ela é uma candidata super leve, leve no sentido de que, olha, as pessoas estão dizendo, exatamente, boa parte delas, baseada no trabalho constituído, construído, coletivo, então tem uma referência de trabalho nos dois mandatos dela enquanto vereadora. E eu pude, no período que a Neila trabalhou no nosso mandato, ter exatamente essa experiência. Me permita, só fazer um parênteses fora da agenda nacional, mas essa capacidade, então, da articulação, então, faltas importantes, como as relacionadas à pesquisa e ciência e tecnologia, pautas relacionadas ao SUS, foram pautas que ela fez importantes articulações, e isso quer dizer a sua representatividade nesses espaços, com essas lideranças, isso somou muito ao nosso trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa, agora ela se afastou, tem um período que todos os pré-candidatos tinham que se afastar, ela não está conosco nesse momento, mas eu vi isso de forma muito concreta, nesse dia a dia, nessa construção coletiva, e isso que a Neila fala também, a gente tem que ter mais mulheres na política, isso não é acessório, isso não é um discurso que acrescenta a outro, essa é uma discussão essencial, eu me lembro uma vez que eu estava numa atividade na Assembleia, nem era pré-candidata, nem era nada, eu estava lá fazendo a representação sindical, e a professora Marlise me cutucou, olhei para ela assim, ah, não sei, ah, tem que ser, e me lembro muito das discussões dela, dessa sub-representatividade, e dessa necessidade de disputar, nós não vamos alterar essa sub-representatividade, se nós não disputarmos esses espaços, então eu acho, Neila, me permitam um parêntese, além da pauta proposta para hoje, que esse debate de representatividade das mulheres é um debate central nesse mundo que nós estamos enfrentando, porque foi um mundo que abriu a porta para o ódio às mulheres, como você bem lembrou, quando da nossa presidenta Dilma Rousseff, e como ela foi tratada, eu me lembro de um comentário que o Lula fez comigo, e ele dizia, olha, em toda a minha trajetória, eu nunca fui tratado pelos meus, eu não fui tratado, nunca é uma palavra muito forte, mas eu não fui tratado pelos meus adversários como eles tratam a Dilma, porque tem um componente aí que eles afloraram do ódio às mulheres, da intolerância das mulheres na ocupação dos espaços políticos, então esse enfrentamento ele não acabou, porque eles abriram essa porta dos horrores de acharem normal um espaço que faz violências contra as mulheres, então essa discussão, e se nós não a colocarmos, ninguém coloca, então essa disputa, acho que ela é uma disputa central, e faço um último comentário, uma última observação, que para mim é muito importante, quando a Neila assume esse compromisso da educação, nós temos um fortalecimento de bancadas da educação pelo Estado todo, a gente precisa disputar essa representatividade, e ela põe dentro do seu tripé esse compromisso com a educação, isso é muito importante, porque nós precisamos responder a esses ataques que nós sofremos, não adianta nada a gente lutar, 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 na hora da gente constituir táticas, a gente não levar isso em consideração, e as táticas, elas passam longe daquilo que nós enfrentamos, nós estamos enfrentando a criminalização da nossa profissão, nós estamos enfrentando a tentativa da censura, seja nas universidades, seja na educação básica, o subfinanciamento que nós temos enfrentado, então esse processo não é um processo, é um processo que para mim ele é muito essencial, esse fortalecimento da pauta da educação, então passo para as suas considerações, e a gente vai para uma segunda rodada com a Neila Batista, 13147, esse negócio do Fusca, você tem umas metodologias, do Fiat, não é do Fusca, eu já fui lá para o Fusca, mas você tem umas metodologias, eu não vou esquecer, nunca mais, quase esqueci, quase passei do Fiat, mas é o Fiat 147, Neila, 13147, isso, Bia, Bia, isso que você coloca sobre a representatividade das mulheres é essencial, eu não tenho a menor dúvida disso, esse é um compromisso também que eu tenho ao me colocar como candidata, não de estar substituindo, mas de estar cada vez mais construindo na Câmara um espaço real de presença, de voz das mulheres, eu acho que assim, não tem como, até porque assim, o espaço institucional, ele nos permite muitas coisas, mas tem também limitações, e se a gente então não for capaz de combinar essa possibilidade do trabalho na Câmara com aquilo que efetivamente milhares, centenas de mulheres estão fazendo no cotidiano, nas diversas lutas que elas travam, nós não estaremos fazendo bem o nosso papel de representação. Então, a ideia é que a gente tenha um mandato que abra de fato o espaço, as portas, microfones, tudo para que as mulheres possam estar lá, ter visibilidade em suas lutas, e somar também nessas ações que elas estão fazendo no cotidiano, dar visibilidade a essas milhares de lutas que todos os dias travam milhares e milhares de mulheres e que muitas vezes são anônimas e que as pessoas insistem em dizer que não são coisas públicas ou que não são importantes e são fundamentais. A pandemia tem trazido lições, essa é uma das lições que eu acho que nós temos que entender da pandemia, é que há uma ação prática, real, concreta, que as pessoas estão agindo e é preciso que a gente valorize isso devidamente nos espaços institucionais. Então, esse compromisso também da representatividade é fundamental. A outra coisa é com relação à educação. Hoje, eu coloquei no meu Facebook um texto em que eu digo claramente que a questão das aulas presenciais, como anunciou o auxiliar do governo genocida Bolsonaro aqui em Minas, o governador, é colocar, é um crime contra toda a comunidade escolar. E disse isso porque tem muita gente que está meio que balançado em face das pressões dos diversos setores, especialmente daqueles setores que veem a educação como mercadoria. Esses setores querem que volte de qualquer jeito em qualquer situação. Não é possível isso. Não é possível que não haja a escuta, o diálogo de quem está no cotidiano da escola sobre esse processo. Porque quem conhece escolas públicas é que sabe como é que elas são e como elas estão hoje. Então, é preciso escutar professores, todos os trabalhadores da educação, é possível e necessário escutar os pais que também estão angustiados, que também sofrem a situação de seus filhos em casa, mas não vão colocar seus filhos em risco porque tem pressão desse lado ou daquele. Os pais têm muita responsabilidade com seus filhos e as diversas pesquisas que têm saído têm demonstrado isso. Não é porque fulano ou ciclano disseram que pode que estou doidinho para colocar meu filho em risco, não. E a outra coisa é que simplesmente não é possível que a gente faça um tipo de análise sem levar em conta o conhecimento, a pesquisa, os dados objetivos da ciência que nos dizem o tempo todo que não está na hora, que não temos as condições para isso do ponto de vista sanitário. Então, é isso que a gente precisa ter claro, é isso que a gente precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar contra uma coisa que você disse aqui, os poderes do município para atuar, as condições, nem é poder, as condições do município, eu digo poder executivo atuar, por exemplo, na área da ciência e da pesquisa, tem limites, mas tem possibilidades. Eu acho que o Belo Horizonte faz muito pouco em termos de ação na área da ciência e da pesquisa, pode fazer mais, dentro dos recursos da saúde, pode atuar fortemente com as universidades, com as próprias instituições de pesquisa no Estado, dentro da própria educação, há toda uma possibilidade de articulações em que não vai se colocar mundos e fundos dos recursos públicos municipais, mas vai propiciar desenvolver ações, inclusive, sob encomenda daquilo que é necessidade do povo de Belo Horizonte, em termos do conhecimento e da pesquisa. Não precisa ser nada aleatório, sem ter vínculo com as demandas da cidade. Todas as coisas podem ter um profundo vínculo com as questões da cidade. Então, essa é uma das questões também que eu, já nos mandatos anteriores, discutia. A ideia da gente fortalecer a ciência, a pesquisa, a inovação, a tecnologia no município. O município tem uma entrada possível, sim, inclusive com recursos que pode fazer e não faz porque faz o jogo de, ah, não, isso é papel do Estado, isso é papel da União, não mexe com isso. Mas é possível e a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Assim como nós vamos trabalhar para que se apliquem os recursos da educação do município naquilo que precisa ser aplicado. Não é possível que não tenha concurso para a educação infantil, não é possível que não tenha concurso para o ensino básico, não é possível que não se aplique as condições objetivas para a existência da escola integral no município que está simplesmente deixando de existir. e a gente sabe do significado que ela tem, principalmente agora nesse processo da pós-pandemia. Então, assim, existem uma série de ações na educação municipal que nós temos que fazer. Não é possível pensar que as ações municipais na educação não levem em conta as necessidades da criança pequena, né, reduzir a quantidade de tempo que a criança pequena passa no EMEI, significa tirar direito dessa criança e tirar direito da mãe que trabalha, né, então nós temos que ousar, né, ousar naquilo que é fundamental para a vida das pessoas e no caso, então, da educação, a aplicação rigorosa dos recursos é algo que nós vamos acompanhar e fiscalizar com muita atenção e cuidado, porque essa é uma responsabilidade. Assim como nós vamos trabalhar a discussão daquilo que nós podemos colocar orçamentariamente, na pesquisa, em favor do município, nas instituições de pesquisa, que temos muitas aqui, muito importantes, inclusive, que fazem um trabalho essencial e que o município não atua tanto quanto deveria, né, além disso, eu acho que nós temos que fortalecer efetivamente esse processo da participação popular. A experiência que eu vivi, felizmente, eu tenho essa felicidade de ter vivido esse procedimento quando o patruz prefeito em Belo Horizonte da implantação do processo do orçamento participativo e da construção de uma agenda de participação popular real e efetiva. É impressionante, Bi e Rogério, eu andando pela cidade encontro até hoje, olha que já se vão mais de 20 anos dessa experiência, encontro pessoas que vivenciaram conosco as experiências das rodadas do orçamento participativo, das conferências locais que nós fizemos na saúde, na assistência, na educação, na cultura, no meio ambiente, na política urbana e que dizem do tanto que isso significou para as suas vidas, do tanto que ensinou e do tanto que aprendeu. Não é à toa que a gente tem autor da semana Paulo Freire, ele nos orienta nessa ação parlamentar também, porque é a partir do conhecimento das pessoas que a gente pode produzir as coisas novas que surgem. Então, esse fortalecimento real da participação popular é algo que também nós vamos perseguir. Tem muitos conselhos hoje que estão funcionando muito para a forma, tem muitos conselhos que estão fazendo das triplas corações seus membros para ter uma atuação de modo a influenciar a constituição da política pública e simplesmente tem alguns que deixaram para lá, não existem mais, não tem papel, né, foi esvaziando essa ideia da participação popular. E a gente vai retomar isso como algo que é essencial para melhorar a qualidade de vida de toda a cidade, porque é uma cidade onde o seu povo não diz como, onde, de que forma os recursos podem e devem ser aplicados não é uma cidade que consegue realizar bem aquilo que é a necessidade da sua população. Então, eu acho que a gente tem experiências, vivências muito positivas e essa aposta, né, que as pessoas têm conhecimento, sabem e devem dizer ao poder público como fazer o que é melhor para elas, né, então, essas também são ações que nos preocupam e que a gente quer chamar atenção, né, porque é possível o município atuar em muitas coisas que as pessoas às vezes acham que não, que é papel da União, que é papel só do Estado, né, a geração de trabalho e renda, por exemplo. Óbvio que tem um papel fundamental do poder público federal, do poder público estadual. Hoje, infelizmente, o que o desgoverno federal faz é criar as péssimas condições para qualquer tipo de trabalho, né, uma desregulamentação absurda, uma falta de direitos total e uma falta de apoio real. Eu fiquei assim, de queixo caído, tenho certeza que vocês dois também, a gente conversou na época, com o absurdo do Paulo Guedes falando que o dinheiro que existia da União era para socorrer os grandes, os bancos, enquanto milhares, centenas de milhares, dos pequenos comerciantes, dos pequenos empresários, que geram, assim como a agricultura familiar, enorme volume de trabalho e de renda, ficaram amíngua, né, por conta dessa visão genocida, dessa visão de interesse neoliberal e econômico do governo federal nas ações do país. Então, o município tem possibilidade de intervir nisso, ao, por exemplo, direcionar de maneira mais clara as compras públicas para setores, né, que tenham atuação no município, que tenham atuação no estado. É possível fazer, sim, algo dessa natureza. É possível incentivar o processo de circulação de compra e venda de mercadorias no município a partir de plataformas, né, que o poder público pode incentivar. Então, tem ações no município que podem até dar algum trabalho, mas dá resultado. E isso é o que a gente vai o tempo todo trabalhar para constituir a partir de projetos de leis, a partir de debates públicos, a partir de todas as possibilidades de iniciativa. E para isso, a gente vai somar esforços aí, com mandato de estadual, com mandato de federal, porque essa soma pode resultar e com certeza resultará em ações que inclusive podem se somar, né, a partir da esfera federal, da esfera estadual e da esfera municipal. nós podemos fazer ações de projetos, de iniciativas que podem vir uma reforçando a outra, né, além de outras atividades que nós podemos pensar juntos. Então, são essas questões que estão rondando as minhas preocupações, as minhas ações aí para discutir nesse período de campanha com a população de Belo Horizonte. E eu nem deixei o Rogério falar, né, Bia? Estou entusiasmada aqui, né? É, mas quem tem que falar, não, mas quem tem que falar é você. É exatamente isso. O povo precisa te ouvir, assumir, ouvir seus compromissos para ir formando opinião, decidindo, o voto no 13147. Valdete Bontempo traz aqui, isso mesmo, Neila Batista, precisamos ousar. Você tem coragem e experiência para isso. Compromisso com a habitação de interesse social e escutando quem mais sofre nas periferias de BH. Vamos à luta, hashtag volta Neila. Roberto Freitas, conheço, conheço desde quando foi administradora da Noroeste, sempre atenta e muito batalhadora. Adoro. A Maria Celeste, a Celeste, que é candidata a vereadora em Brumadinho, está aqui nos dando a honra da sua presença. A Glaucia, Neila 13147, sempre defendeu assistência social e demais políticas públicas. Marco Túlio, Neila representa o que Paulo Freire nos ensinou, a esperança como verbo, atitude. Neila nos faz esperançar em tempos de burrice e violência institucional. Neila, só força, só força por tudo e por tanto. Galera, é fácil, 13147, estamos juntos. Tem uns coraçõezinhos aqui também. Adelina Reis, Adelina, Adelina, Neila vereadora, BH precisa de você. O Roberto Francisco, as conferências de saúde foram show de democracia. A Vanice, claro, Neila 13147, contra todo tipo de retrocesso. Vanessa Reis, toconela, 13147, vamos ver o que mais nós temos aqui. a Rosane, Rosane e o PP estão aqui acompanhando a nossa live. A Rosane, que é presidenta, diretora dos sindados, o PP, que é da LPS, eu aproveito para mandar um forte abraço também para o Robson, que é o presidente do Sindicato dos Correios, parabenizá-lo por toda a luta, pelo importante processo de organização dos trabalhadores, dos Correios e pela greve realizada. Marcelo Correia, tem Correia aqui, Correia assistindo, Marcelo Correia está assistindo a nossa live, a Rosane dizendo, é Neila 13147, apoiamos e trabalharemos para eleger, é o compromisso da Rosane, PP, LPS. Sara, a Sara dizendo, é Rogério em Brasília, Bia em Minas e Neila em BH. Quem é contra os retrocessos e defende os direitos dos trabalhadores, vota Neila 13147. Está rimou, né? Marco Aurélio, vota Neila, Alice Andrade, trio de luta, gratidão, hashtag gratidão. A Bruna, por todos os nossos direitos, meu voto vai para essa mulher sensacional. Neila 13147, com você, Rogério, e depois nós vamos às considerações da nossa candidata, considerações finais de hoje, né? Mas sempre na luta aí. Muito bem, nossa candidata está afiada, hein, Bia? Ela está com o programa na ponta da língua, viu? É bom que ela vai falando, nós vamos anotando, depois nós vamos cobrar, viu, Neila? É assim que funciona? Olha, parabéns, Neila. Deixa eu colocar algumas questões para você, o que você falou e para você fazer as considerações finais. Você foi falando e eu fui comparando as propostas para que a gente mantenha os direitos, todos os nossos direitos, com o retrocesso que nós vivemos no Brasil. que você propôs do ponto de vista das mulheres, que a Bia tocou também, da educação, da ciência e tecnologia, é o contrário do obscurantismo desse governo. Então, é o obscurantismo lá e aqui nossos direitos, os direitos à educação, à tecnologia. Eu ando agora, eu tenho até um globo que eu fico com ele aqui, porque em épocas de obscurantismo, tem gente que fala que a Terra é plana, então até isso a gente tem que discutir e você vai estar lá exatamente para fazer com que a ciência e a tecnologia prevaleçam. Em épocas de pandemia, isso é fundamental, se o Bolsonaro tivesse agido o governo dele minimamente como manda o figurinho da Organização Mundial de Saúde e da Ciência, nós não tínhamos transformado a pandemia num genocídio no Brasil. Estamos chegando a quase 150 mil mortes, verdadeiro absurdo. Então, você citou muito bem esse combate obscurantismo. Eu ia te perguntar, mas você já adiantou, o combate também é o autoritarismo. Vocês viram que agora ele está perseguindo a Carol do vôlei, aquela que gritou fora Bolsonaro? Estão perseguindo uma companheira, uma jogadora que deu uma opinião, opinião que pelo menos metade do país já tem, que o Bolsonaro devia estar fora daqui, mas ele persegue. agora mandou a Polícia Federal atrás do candidato de São Paulo, do Bôlos, mandou a Polícia Federal intimidar o Bôlos porque fez crítica ao Bolsonaro. Então, o problema do autoritarismo, você colocou a participação popular. Então, combate-se o autoritarismo com participação popular. Gostei das propostas que você fez, isso é fundamental. E eu sei da sua experiência quando foi administradora regional, eu na época era vereador em Belo Horizonte e você foi administradora com o Patruz. E a gente sentia o Beatriz, era impressionante como é que as regionais funcionavam na época do Patruz com muita participação do povo. O povo definia as coisas com orçamento participativo. O Neira, você falou em territórios, inclui no seu programa também fazer territórios da cidadania em Belo Horizonte. Vou trocar uma ideia com você disso. Igual o Lula fez no Ministério de Desenvolvimento Agrário. Mas isso é democracia, participação popular contra o autoritarismo. Autoritarismo lá, democracia cá, é o que nós precisamos. E por fim, você falou também de pontos essenciais aí na defesa do serviço público de maneira geral e da geração de emprego e renda que contrapõe este governo que além de obscurantista e autoritário é ultra neoliberal e que nós estamos vivendo a Bia Abril falando nisso com muito sofrimento do nosso povo em especial com desemprego, aumento da fome, miséria, um governo que já fala em acabar até mesmo com isso que nós criamos da esquerda que foi esses 600 reais para o pessoal não morrer de fome na época de pandemia. Enfim, é preciso que a gente tenha um programa para contrapor o ultraliberalismo com geração de emprego, renda e serviços de saúde pública, educação pública e ciência social. Então, você foi falando e eu fui vislumbrando o que é o retrocesso bolsonarista do Zema também que quer abrir escola na marra em tempos de pandemia com aquilo que nós precisamos fazer para defender os nossos direitos. Então, o seu eixo está muito bom, viu? por todos os nossos direitos contra o retrocesso bolsonarista em época de Bolsonaro e que a gente, nós três, possamos ter nossos mandatos também bem ligados como está o meu e da Bia, mas com você em Belo Horizonte e com vários vereadores e vereadoras que a gente tem apoiado por esse interior afora. Vamos fazer uma rede institucional também de resistência. Eu só quero te elogiar, dizer que você está muito afinada, mas que agora, pessoal, até o dia 15 nós temos que conseguir os votos, o programa está muito bom, a gente tem muita confiança na Neila, vamos nós todos agora arregaçar as mangas e fazer o Fiat 147, o 13 147, estar presente nas urnas e ser a mais votada, quem sabe, aqui em Belo Horizonte. É possível, vamos trabalhar. Grande abraço. Primeiro, construir os votos. É isso aí, Bia. o Fiat que eu quase transformei em um Fusca, também, eu nunca vou esquecer, não vou esquecer nunca do 147, do Fiat 147, também não vou esquecer que eu quase transformei o Fiat em um Fusca durante essa live e as pessoas perdoaram, não é? Mas, acho que é esse o desafio, né? Eu fiquei um pouco espantada porque momento, esse momento que nós vivemos exige posicionamento. Por isso que eu achei tão bacana quando a Neila se propôs, uma candidatura de esquerda para enfrentar o retrocesso, né? Eu acho que ela foi, assim, muito correta. Primeiro, uma candidatura, porque outras candidaturas existem e a gente não faz parlamento sozinho. Eu aprendi isso muito rápido. se você não tem uma bancada, se você não tem um bloco, no meu caso, bloco, você não faz parlamento sozinho. O parlamento não é um lugar de atuar sozinho, né? Olha como você tem nos articulado nacionalmente, Rogério, com as pautas em relação ao mundo do trabalho, se tornou uma referência nacional, vai ter um núcleo, né? Então, achei esse processo muito bacana. Eu aprendi na Assembleia que o nosso trabalho, quando a gente caminha e faz nosso trabalho, a gente não derruba ninguém, né? Mas também a gente não aceita ser derrubado por ninguém, né? As duas coisas. Porque é importante esse processo coletivo, né? E quando a Nela traz, então, uma candidatura de esquerda contra o retrocesso, eu me animei muito porque se posiciona. eu vi algumas situações em que as pessoas ficaram com receio de se posicionar, né? E ficam assim, tateando, né? Não, tem que ter posição, gente. Nós estamos num mundo que está em disputa. E, me permita dizer, eu não acho que nós estamos em vantagem nesse momento, né? É, nós não estamos em vantagem. Então, tem que posicionar, tem que disputar, né? Ou como um colega parlamentar repetia pra mim, muitas vezes, pra nós, recrutas, que nós tínhamos que aprender a enfrentar o requerimento. Então, é isso. A gente tem que enfrentar os requerimentos, né? Porque é isso que nós precisamos fazer. Ter posição. As pessoas querem isso. As pessoas não querem uma coisa, assim, tão em cima que não se diferencie, né? Porque a disputa de projeto é isso. Se nós não nos posicionarmos, que diferença faz? Nós e outros, e outros, né? E eles. Não tem diferença. Tem que ter. Porque nós não defendemos uma política da morte, nós defendemos uma política da vida, né? Nós defendemos emprego, nós não defendemos que o mercado decida e demita e dite as regras como está fazendo, né? Nós defendemos que o povo tenha comida no prato pra comer, que seja pelo auxílio emergencial, que seja por uma política de incentivo ao emprego, que seja por um processo do Estado ser um garantidor da geração de emprego, seja com o salário mínimo fazendo essa importante política de distribuição de renda, né? Então, tem que ter posição. Então, essa é uma live de posição, também, isso é importante. Muita gente participou nele, depois vale a pena dar uma olhada na sua página, muitos documentos bacanas, e eu passo, então, para as suas considerações finais, deixando esse recadinho, né? Assim, a gente tem que se posicionar. Eu vi umas pré-candidaturas por aí, eu disse, põe a estrela, você não é sozinho, não acredite nesse discurso, votem pessoas, toda pessoa está num partido político, e quando ele nega o partido, ele não está sendo correto com você, né? Porque as pessoas estão vinculadas a um sistema político, que é esse que está aí, né? Então, tem que ter posição, de preferência, a estrelinha vermelha, bem vermelha, porque essa é a nossa estrela, e temos orgulho de caminhar com ela por todos os nossos direitos. Nele Batista, para fechar nossa live. Então, Bia, primeiro eu quero agradecer a companheiras que estão aqui, especialmente, algumas são também candidatas nas suas cidades, é uma honra também fazer esse momento, esse desafio, estar nesse desafio com tantas mulheres por esse estado inteiro, eu conheço muitas, e especialmente aqui na região metropolitana, no colar metropolitano, que estão fazendo também esses enfrentamentos, se colocando à disposição da luta, à disposição da representação das mulheres, à disposição da representação da educação. dizer que tenho orgulho de poder participar da bancada do livro, para mim é motivo de orgulho isso, eu sou assistente social de formação, mas a vida inteira aprendi que sem educação nós não vamos a lugar algum, então, participar, defendendo a luta da educação, para mim, é motivo de dever, e é orgulho também por estar ao lado de tantas e tantos companheiros, a começar pelo Rogério e por você, Bia, que são historicamente professores que vieram dessa luta, e assim, para mim é orgulho ser, de certa maneira, eu vou dizer assim, herdeira dessa tradição de você, sabe, eu me sinto muito honrada com isso. Segundo, Rogério, eu quero comentar mais um aspecto dos compromissos que eu ainda não tinha falado, mas se tem uma coisa que nós temos que discutir com a cidade, é a garantia do direito à água e do direito à energia. Não é possível que Belo Horizonte não trave um debate, uma guerra contra essa absurda proposta do governo Zema de privatizar Copaz e Semig. A crise hídrica, ela já está instalada, já temos muitas ocupações e bairros periféricos que tem uma coisa que é, a palavra é linda, mas o resultado dela é terrível, é intermitência no abastecimento da água. Sabe o que é isso? É ficar dois dias, três dias, cinco dias, uma semana sem água. do calor que nós estamos hoje, por exemplo, imaginou o que é isso para uma família que já vive em condições de saneamento, de habitabilidade difíceis, porque são casas pequenas com muita gente? Então, não é simples. E essa discussão, então, da privatização da Copaz, ela tem tudo a ver com a população de Belo Horizonte. Permitir esse absurdo do Zema aqui é saber que nós passaremos sede brevemente. Nós não vamos permitir isso, nós vamos para cima com esse debate. O que Belo Horizonte investiu de recursos com a concessão à Copaz não é pouca coisa e nós não vamos permitir isso. Assim como não vamos permitir que a CEMIC também seja privatizada. Nós não podemos viver sob o tacão do interesse econômico dizendo agora você tem energia e agora você não tem. Aí eu não vou melhorar as condições da rede, da iluminação pública e tal porque vai diminuir o lucro para os meus acionistas. Nós não vamos permitir esse tipo de coisa. A situação hídrica então tem uma gravidade também porque nós vivemos uma situação ambiental muito grave em Belo Horizonte e que muita gente ou não sabe ou finge que não sabe. A situação da mineração, os crimes da Vale em Brumadinho e Mariana já nos disseram claramente que nós estamos no olho do furacão. Nós não estamos isolados dessa situação. Até porque nós temos situação de mineração no território de Belo Horizonte. E isso impacta profundamente os nossos reservatórios de água, mas impacta também outras condições ambientais importantes. Agora, outro dia mesmo, tinha um deputado maluco querendo diminuir a área de preservação de serra fundamental aqui da Serra da Moeda. Nós precisamos ficar espertos porque o poder econômico, a ganância desse setor mineral em tirar tudo o que podem e deixar só cratera, miséria, fome, lama e morte é imenso. E Belo Horizonte não está fora dessa rota. Então, esse é um compromisso. Assim como é o compromisso, Rogério, e nós participamos dessa luta desde o nascedor com a questão de melhorar a qualidade de vida ambiental, especialmente de uma região da nossa cidade que é a nossa querida Noroeste, com a questão do aeroporto Carlos Pragas. A luta ali da população que vive os problemas que vive com a questão das aeronaves é grave e aquele espaço tem todas as condições de oferecer qualidade de vida para a população de Belo Horizonte inteira, porque aquilo ali é muitas vezes, dez vezes, talvez mais, eu não fiz as contas ainda direito, do que o parque municipal, por exemplo. Então, ali é possível abrigar uma série de equipamentos e área verde para melhorar essa condição, inclusive gerando trabalho e renda na região. Então, basta que a gente faça um debate sério, respeitoso e comprometido com a população, especialmente a população do entorno do aeroporto, que nós vamos encontrar uma série de possibilidades de solução que nos interessa claramente, diferente do que ocorre hoje. Então, essa questão ambiental também está no centro das discussões e das preocupações, porque se a gente não for capaz disso, nós não seremos capazes de enfrentar as dificuldades que nós temos e que não são poucas. Mas eu volto a dizer, viu, Bia? A nossa disposição é de uma construção em que as pessoas estejam efetivamente sendo ouvidas, falar e ouvir, escutar de verdade as pessoas, porque muitas vezes fazer para a forma não resolve, você tem que ter a sensibilidade, a capacidade de efetivamente, mais do que ouvir, é escutar, porque escutar pressupõe entender o que as pessoas estão querendo, quais são suas preocupações, suas ansiedades, seus desejos. Vai ser possível realizar tudo que as pessoas colocarem? Pode ser que não, mas é nosso dever e nossa obrigação fazer essa escuta, transformar isso naquilo que é possível de ser construído e trabalhar para que as coisas avancem. Então, esses são compromissos que a gente tem a partir dessa nossa trajetória, dessa nossa vivência, de já ter tido dois mandatos parlamentares, de ter podido estar compondo tanto a equipe de assessoria do Rogério quanto a sua na Assembleia. Isso também é um momento de aprendizagem, é um momento de ensinamento que a gente carrega e que, somando esse esforço à nossa presença na Câmara, com você na Assembleia e o Rogério na Câmara Federal, dá uma certeza de que nós podemos, de fato, alterar para melhor e fazer com que a gente lute mesmo por todos os nossos direitos. É isso, já pode, então, estou pedindo o apoio, o voto de cada um e cada um aqui, que se estenda isso às famílias, aos amigos, aos colegas de trabalho. Nós precisamos do voto de muita gente. Nós precisamos do voto de todo mundo para chegar com força e com condição de fazer essa representação na Câmara. Então, dia 15 de novembro, é Neila Batista, 13147. Estou contando com vocês todos. Ajudem a gente a avançar aí as lutas por todos os nossos direitos. Muito bem, Neila, eu só vou deixar um recadinho do coração. Não acreditem naquilo, ela já está eleita, a gente só está eleita quando sai o resultado da urna. Então, às vezes, a gente começa assim, não, ela já está bem, tem que esperar a diplomação, tem que esperar a posse. Às vezes, ela está bem, ela está ótima. Não acredite. essa eleição também é um lugar de representatividade, as nossas pautas, as nossas agendas, esses compromissos precisam se traduzir em voto. Então, essa votação que vai dizer se por todos os nossos direitos, por todos esses compromissos, com que representatividade você chega a uma Câmara Municipal. Me lembrei disso porque eu passei por isso em determinado momento da campanha em 2018 e é muito cruel esse processo. Então, vote em quem, com quem você se identifica para representatividade. Vote no conteúdo da candidatura que está te apresentando aquilo que é essencial. Hoje, nós tivemos a honra de abrir o coração para que a Nela Batista trouxesse todos os seus compromissos ou grande parte deles demonstrando, eu escutei isso também, quando a gente tem uma pauta prioritária, nós precisamos nos demonstrar preparados para todas as pautas e acho que a Nela trouxe isso aqui de forma muito serena, muito tranquila e muito firme. Tem os seus compromissos, é o seu eixo de campanha, mas tem a nitidez da defesa da Belo Horizonte que todos nós queremos, que todos nós precisamos e merecemos. Então, por todos os nossos direitos, uma candidatura de esquerda contra os retrocessos, Nela Batista 13-147. Quer fechar, Rogério? Quero para fazer uma observação que agora nós não temos mais coligação proporcional. Então, a nossa chapa é a chapa do PT. Quanto mais voto a Nela tiver e os outros companheiros do PT tiverem, mais nós vamos fazer vereadoras e vereadores do PT. Então, não existe mais voto útil dentro da chapa. Podem votar a Nela e arrumar quantos votos conseguimos arrumar, porque a somatória vai ajudar que a gente tenha uma grande bancada. Então, essa é uma diferença de outras eleições. Então, não tem aquilo que a gente, às vezes, pensava, eu vou desperdiçar meu voto, já tem tanto voto, não desperdiça nada. Os votos somam todos para a chapa do PT. Então, essa é uma observação importante. E o segundo é que dê tudo certo e que você tenha também uma diplomação mais tranquila do que eu e a Bia tivemos. A nossa diplomação foi uma diplomação de posicionamento. A vergonha esteve do lado daqueles que não souberam respeitar o nosso posicionamento. Tanto aqueles que acharam que a hostilidade era uma forma educada, se mostraram muito mal educados na hostilidade na plateia, aqueles que nos hostilizaram porque nós não hostilizamos ninguém, quanto uma funcionária do TRE, que colocou o seu posicionamento ideológico acima do seu trabalho ali naquele espaço. Então, a vergonha está do lado de lá, Rogério. Nós fizemos um posicionamento como foi toda a nossa campanha. Nós levamos o Lula livre, nós estivemos com a presidenta Dilma, inclusive em várias atividades da campanha dela, ou mulher de fôlego. Quando eu crescer, quero ficar com aquele fôlego, com aquela disposição militante. Então, nós fomos com toda, é tudo aquilo que nós representamos e que as pessoas que depositaram voto na gente esperam que a gente faça, que a gente se posicione. Por isso, o nosso Lula livre, por isso, nós estivemos várias vezes em Curitiba, enquanto o presidente Lula sofria uma perseguição política e era um preso político. Estivemos em, foi Porto Alegre, que teve a votação do recurso, estivemos lá fazendo na militância, estivemos nas ruas em Brasília na luta contra o golpe, comendo a marmitinha ali na beira do asfalto, como todas as demais caravanas que saíram daqui de Minas, de tantos lugares do país. nós temos lado, e esse lado é um lado fundamental para a democracia. Eles, ao não exercerem o respeito, demonstram uma intolerância própria de momentos de ditadura, momentos de autoritarismo, era essa palavra que eu estava procurando. Então, Neila, que você tenha uma diplomação tão maravilhosa como foi a nossa. que você vá com tudo que nos represente, porque é por isso que nós estamos aqui, por tudo que nos represente. Exatamente, Bia. Nós vamos com o ensinamento de Paulo Freire, que a nossa ação seja exatamente o reflexo da nossa fala. Então, estaremos na diplomação exatamente com tudo aquilo que nós falamos, porque é essa nossa coerência, como foi a sua e a do Rogério. é por isso que nós seguimos a luta, porque nós temos coerência e faremos isso o tempo todo. E só uma dica, leve duas placas, porque caso algum descapizado, alguma pessoa mal educada resolva rasgar a sua placa, você tem uma segunda. Foi o que eu fiz, eu levei duas placas, porque na dúvida, e pedi uma terceira emprestada, que a gentileza da Áurea e da Andréa de Jesus, a Andréa de Jesus me emprestou a placa e eu fui com duas placas, porque uma só não era o bastante. Fui com Lula livre e Marielle presente. A turma que está nos lembrando que você vai levar a placa de Lula inocente, é a próxima placa. Forte abraço a todos que nos acompanharam, Neila Batista, por todos os nossos direitos, 13147. Um abraço a todas, todos e a todos que estão nos acompanhando aí, uma boa campanha, um processo bacana, que a gente dispute a opinião pública, que a gente dispute fora das nossas bolhas e que a gente amplie pela defesa de todos e todas nessas eleições e por mais mulheres na política. Abraço, Rogério, abraço, Leila. Obrigada, Vi, obrigada, Rogério. Obrigada a todos e todas. Fora, Bolsonaro! Fora! Fora!